É Bom Que Todos Saibam Mentira Eu Não Fiz Contigo Essa Ingratidão O Que Eu Não Posso Agora É Lhe Dar O Meu Perdão A Vizinhança Toda Já Testemunhou Pois Foi Você Quem Me Traiu E Sem Razão Me Enganou Nosso Matrimônio Ainda Era Recente Seu Nome Já Andava Na Boca Dessa Gente Hoje Chora E Pede O Meu Perdão Mas Eu Não Vou Contrariar Meu Coração É Bom A Vizinhança Toda Já Testemunhou Pois Foi Você Quem Me Traiu E Sem Razão Me Enganou Nosso Matrimônio Ainda Era Recente Seu Nome Já Andava Na Boca Dessa Gente Hoje Chora E Pede O Meu Perdão Mas Eu Não Vou Contrariar Meu Coração É Bom É Bom Que Todos Saibam Que Você Foi Quem Errou E Sem Razão Um Dia Até De Mim Você Fugiu Agora Diz A Mim Você Agora Diz A Todos Que Fui Eu Quem Me Enganei Mentira Todos Sabem Foi Você Quem Me Traiu Agora Anda Pelo Mundo Afora Dizendo Pra Tanta Gente Que Fui Eu Quem Me Mandei Embora Mentira Eu Não Fiz Contigo Essa Ingratidão O Que Eu Não Posso Agora É Lhe Dar O Meu Perdão